Rádio Aula, Bidio Linha do Sol Todo respeito é bom Rádio Aula, Bidio Linha do Sol Bidio Linha do Sol Número 1 em pedras da cidade Too much of that work, work, work Working all day But when the night is come Work will be done away When the night is come Work will be done away Bidio Linha do Sol HD, High Definition Agora em alta definição Bidio Linha do Sol Bidio Linha do Sol HD, a radiola que não acride seus ouvidos You gotta play a little And don't work too much now Radiola, Bidio Linha do Sol Todo respeito é bom It's the life I love I've got to love my life Work, work, work Working all day Too much of that work, work, work Working all day Radiola, Bidio Linha do Sol But when the night is come Bidio Linha do Sol Work will be done away A Número 1 em pedras da cidade When the night is come Work will be done away Radiola, Bidio Linha do Sol Bidio Linha do Sol Todo respeito é bom Radiola, Bidio Linha do Sol Bidio Linha do Sol A Número 1 em pedras da cidade Bidio Linha do Sol You shall eat your bread But don't take too much on your head Bidio Linha do Sol HD High Definition Agora, em alta definição You gotta play a little And don't work too much now Bidio Linha do Sol HD A radiola que não acride seus ouvidos I've got to love my life Work, work, work Working all day Too much of that Work, work, work Working all day Radiola, Bidio Linha do Sol Todo respeito é bom Too much of that Work, work, work Working all day Work, work, work Working all day Too much of that Work, work, work Working all day